Fala aí galera do YouTube Beleza, quem tá falando aqui é o Mario Games e estamos aí de volta então com a série de Série, que eu quero dizer é saga tá galera, de GTA V, beleza? Bom, estamos aqui então com GTA, como vocês podem ver, minha casa tá aqui pertinho E daí, ó a rádio, Lamar, ele vai mandar uma mensagem de texto pra gente, vai lá, vai se catar Lamar, beleza, é peraí, vamos ver o negócio aqui, pá, mapa, show, como é que eu faço pra browser, não, tá, aqui meu irmão, mapa, ah tá, quero vir pra cá meu irmão, bota ali, waypoint, beleza, vamos lá então, vamos então pra próxima missão não sei nem o que que é, mas me falaram que ele usa essas são as missões, aqui tem uma boate de strip que depois nós vamos visitar no vídeo de zoeira do canal, então vamos dar um pulinho lá na próxima missão aqui do jogo então, tô trazendo aí pra vocês as missões, tá, na saga aí, eita, ele errei o caminho, peraí, na saga a gente vai ver então as missões, ó o zerinho, ah, beleza, e vai ter as outras séries, vai ter os cheats que eu vou trazer depois alguma coisa pra gente, entendeu, então vão ter aí conteúdo diferenciado no canal, com certeza, bastante coisa de GTA, beleza, bom, vamos parar aqui na loja, pá e? e? O que você está falando? Eu sou o mentor. Eu sou muito orgulho de você. O que você quer dizer, a mentor? Não se preocupe. Ok, então o que você tem? O que você tem? O que você tem? Um filho. Ele já está em um salão. E eu tenho um bom sentimento que ele vai fazer mais dano para o carro do que nós conseguiremos com o exorbitante interesse de pagamento. Só vá e peça. O casa está em... Há um... Há um... Há um... Há um... Há um... Há um... É um SUV. Agora tem que roubar um SUV. Porra, se todas as missões para esse malandro aqui for roubar carro, eu estou lascado, mano. Vou fazer uma compilação de roubo de carro, né? Bom, vamos embora. Lá para o pontinho amarelo, né? Beleza. Vamos ver aqui. Qual que vai ser desse bagulho, meu irmão? Ih, niga. Sai da frente, gente. Sai da frente, gente. Sai da frente que quem está pilotando aqui é o próprio Schumacher. Nossa, já começou. Já começou a minha bateção. Ó. Agora correi bonito. Agora correi bonito. Nossa, nossa. Mano, eu não posso te atender agora, Simon. O que é essa porra? Oi, você mudou a sua mãe? Quando eu descobri que você me matou, talvez eu ouvi que você tomou o carro por si mesmo, meu empreendedor do malandro. Nossa. Espurguei uma pessoa ali, né? Esse cara é muito doido, falando que vai ser meu pai. Nossa. Mano, ó. Passou um helicóptero, um avião, alguma coisa aí com cima de mim. Bom, vai, vai. Estamos chegando, hein? Estamos chegando. Opa. Será que é que? Não. Vamos chegar até o ponto amarelo ali que é aqui, ó. Pá. Find your way into the hall. Encontrar uma forma de entrar na casa. Beleza. Deixa eu estacionar meu carro aqui porque eu sou muito estacionador, né? Tá. Vamos agora achar um jeito, um meio de entrar na casa. É claro que tem vários meios, né? Tem o meio de eu sair me jogando de tudo que é lado. Vamos dar um rolê por aqui, suave. Ó. Aqui tem um bagulhinho aqui. Será que dá pra subir? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Consigo, ó. Ai, caralho. Porque eu acho que eu não consigo ir pra cá, né? Deixa eu ver. Consigo, pô. Aí, ó. Ah, tá. Entrar no modo stealth. Tá. Aumentar no modo stealth, hein? Aqui é ritmo absolution. Deixa eu ver se eu consigo entrar por aqui. Nossa, a porta está trancada. Beleza. Vamos lá. Próxima porta. Tá trancada. Porra, como é que eu vou entrar nessa merda dessa casa? Uite. É sério que eu tenho que entrar pela janela? Open window, tá vendo? Opa. Vai lá. Ali é por onde eu vou entrar, ó. Sobe aqui no gaminhãozinho. Ai, caralho. Nossa, mano. Que burro. Sobe aqui. Com calma. Com calma, boneco. Aí. Entrei. Opa. Tem que ter cuidado pra não alertar os moradores da casa. Tão parados ali, um de cada lado. Isso é foda isso. Eu não me importo se você é 12. Eu ainda vou te rapar. Como é que ele está jogando videogame? Ele não vai nem perceber. Oh, meu Deus. Seria, porra? Meu irmão é tão homossexista. Ele está conversando ali no teléfono. Obrigado, coach. Tá. É pra cá que eu tenho que vir. Vamos por dentro. Opa. Nossa, fada. Isso aí. Beleza. Tá aqui, então. O carrinho que a gente precisa. Mano, eu sou muito ladrãozinho de carro. Vambora. Valeu, mochacho. Muito obrigado aí pela sua gentileza. Beleza. Muito obrigado. Sem muitas avarias. Deixa comigo. Mano. Eu sou muito stealth, mano. Cara, o cara dessa moto hoje está me irritando. Cara, esse cara também é muito bandido, né? Tipo, eu roubo o carro dos outros pra ele revender, mano. Será que ele faz? Mano, tem um cara dentro do carro. Olha quem é. Mano, o cara está virando em mim, porra, mano. Opa. Continuar dirigindo aqui pra onde o pontinho está me mandando. Relaxa aí, mano. Relaxa aí, mano. Porque você está... Você está com... Manda quebrada aqui, bolado. Relaxa aí, teu coração. Nós vamos chegar onde você quer ir. Beleza. Vambora. Mano. Ó, o jogo é foda. Até eu que não estou muito ligado em GTA. O jogo é muito foda, mano. Muito da hora. Fui roubar a porra de um carro que tinha um ladrão dentro. Como assim? A gente só se ferra, né? Beleza, vambora. Vambora, filho. Isso eu não gostei, hein. Nossa. Valeu, mano. Está mal aí, tá? Desculpa aí qualquer coisa. Opa. Pudeu. E agora? Como é que eu faço pra chegar no pontinho amarelo ali? É bom sair da frente, gente. Porque eu não sou um motorista meio... Meio doido. Não, eu não sei. Deixa eu ver se tem um outro lugar. Não, pô. Vamos andar pra cá. Bom, descer do carro eu não consigo. Não consigo descer do carro e não consigo. Será que eu tenho que entrar? Dentro de carro? É assim não. Não é assim não. Franklin, o que você está fazendo? Mr. Samuel, não é exatamente o que é isso. Como é o Trump big for um trabalho bem feito? Vamos sair daqui, filho. Ih, agora foi bom, hein? Nossa. Pera aí, mano. Aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Nossa, agora foi... Uh, MMA. 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 Punch. Punch. Kick. Ih, ué. Caralho, o que aconteceu? Nossa, nossa. Mano, eu estou muito ligeiro no braço, hein? É, ele se chama todo mundo de racista. Nossa. Eu vou te dizer algo. Essa coisa vai precisar de um trabalho sério, porque ela valeu 5 grand por mês. Nossa. Nossa. Ele agree com o violento. Pelo menos agora a gente sabe como que eles se encontraram, né? Eles agree com que tem algum punk que se rompe em minha casa? Eu, eu, eu não sei. Eu não sei se eu fosse um idiota. Mas você é um fúmulo de fúmulo de fúmulo de fúmulo. Não me faça voltar. Não me faça voltar aqui. É. Tá então, galera. Deixa eu pensar aqui. Pá. Tá então, galera. Conseguimos aí fechar, então, mais uma missão do game. Espero que vocês tenham gostado. Esse daí que é um game oferecido aí pela PSN Games VH. Então não se esqueça. O link vai estar aqui na descrição. E a gente se vê, então, aí na próxima missão. Falou, valeu e... Tchau. Tchau.